Fala galerinha, tudo bem com vocês? Max Cristiano do canal Sítio Vila Verde E hoje vamos mostrar pra vocês As fases da lua e o que plantar em cada lua Max, será que as fases da lua realmente interferem na minha produção ou no meu plantio? Tudo isso e muito mais vocês acompanham com a gente nesse vídeo Desde a antiguidade, queridos, a lua sempre então esteve presente no imaginário popular Mas após anos de estudo de astronomia, sabe-se então que a lua ela sim tem uma influência Ela exerce uma influência sobre a terra Porém essa influência é derivada da sua força gravitacional e da energia solar Então como entender como isso funciona? A lua então, queridos, é o nosso satélite natural Que não tem iluminação própria Apenas então reflete a luz do sol E ela se movimenta ao redor da terra Com uma trajetória que leva aproximadamente 4 semanas Para dar uma volta ao seu ponto inicial E nessas fases, nessa volta em volta da terra A gente então calcula as fases da lua Que é basicamente então com a minguante, a nova, a crescente e a cheia Essas fases da lua são muito importantes E saber identificar cada uma delas também é extremamente importante As luas, queridos, elas fazem total diferença na hora da gente plantar A gente colher do que plantar e do que colher Quer dar todas essas dicas, queridos, tanto quanto armazenar Quanto para colher, quanto para adobrar, fazer ou qualquer outro tipo A lua sim influencia em todos esses momentos Até mesmo para você cortar uma madeira Também ela influencia nesse processo A gente quer dar todas essas dicas para vocês Então tem que ficar até o finalzinho desse vídeo Antigamente, até as pessoas quando iam dar remédio de vermes Alguns tipos no passado, eles preferiam realmente alguns tipos de lua Para evitar então não ter problemas com os vermes Geralmente na lua minguante ou nova Porque se fizesse na crescente ou na cheia O animal muitas vezes morria Por causa do ataque de vermes Isso era bem comum na antiguidade Devido ao remédio Hoje não, os remédios são mais preparados, manipulados O que tanto faz a lua Você toma e não tem problema nenhum Mas antigamente, se não cuidava isso Você acabava até mesmo perdendo seus animais Outro detalhe também que a lua influencia muito Vou dar um exemplo prático nosso aqui Foi a Maria quando veio ao mundo Quando deu viração da lua de crescente para cheia Ah, quando deu justamente na noite de viração de lua A Daniel o que? Estourou a bolsa Junto com elas, mais sete, oito mulheres no mesmo hospital Olha que interessante E o médico apavorado Tentando dar conta de todo mundo Hoje a noite vai ser intensa Aí eles conversando Porque hoje tem o que? Viração de lua E isso aconteceu também com a Sofia E isso aconteceu com a Maria Isso acontece também ao decorrer Do desenvolvimento humano Então a lua tem sim influência Apesar de cientificamente Muitos estudos falaram que não tem nada a ver Mas queridos, na prática Quando você desenvolve Quando você cuida cada detalhe E acaba aprimorando cada detalhe Você percebe uma diferença grande E agora vamos falar então das primeiras fases da lua Vamos falar entre elas o que podemos fazer E o que não podemos fazer nessa lua Então vem com a gente Aqui estamos então para a fase da lua crescente Crescente é ótima para o milho, para o feijão Nós gostamos muito de plantar também abóbora Plantar algumas coisas que estão acima da terra nessa fase Mas principalmente a gente dá prioridade para o arroz do seco Para o milho e para o feijão nessa fase A fase da crescente é ótima Porque quando plantamos em outros tipos de fase A gente tem então Por exemplo, se eu fosse plantar um feijão na nova Ele cria bastante folhagem verde Porém dá raminhos pequenos Se a gente for plantar ele então Um feijão na minguante Na maioria das vezes Ele dá pequenininho E muitas vezes falha muitas vagas E fica suscetível à doença Então a dica que eu dou sempre para vocês É a crescente para plantar o feijão O milho, o arroz do seco Até mesmo o trigo É ótimo plantar na crescente Crescente e cheia E quando você planta então na lua certa Apesar de quase dois meses de chuvarada Olha como está bonito ainda O nosso feijão Olha que coisa linda Muito linda E ele fica ainda assim Um feijão reforçado Ou seja, blindado Porque foi plantado na época certa Então quando plantamos em lua errada Ou não estudamos a lua Não damos importância para a lua Até mesmo na hora da colheita O bom seria sempre quando for colher Colher também próximos a essas luas Porque a seiva está sendo distribuída Na planta Fazendo com que então Ela fique com um gosto melhor Um gosto muito mais apurado Tem feijões que às vezes a gente come Não tem gosto de nada Mas o feijão quando ele é colhido Plantado certo Colhido certo E armazenado de uma forma certa Aí sim você tem uma qualidade de semente por anos E além de ter qualidade de semente por anos Você quando plantar a semente Vai falhar muito pouca coisa O que muito acontece As pessoas não colhem Não plantam também na lua certa E colhem qualquer tipo de lua também O que acontece muitas vezes Acontece do feijão estar Vai carunchar Vai bichar Vai plantar de 10 Vai nascer duas sementes Entendeu? Daí tu pensa Mas o que será que eu fiz de errado? Será que é a terra? Será que é o adubo demais? Será que é o adubo de menos? Muitas vezes é relacionado até mesmo a lua Apesar das pessoas não acreditarem Mas é a maior nossa guia de produção Que mais faz a gente produzir coisas aqui no sítio São na fase da lua crescente Crescente Lembre-se dos feijões Do milho Do arroz Do trigo É excepcional Para esse tipo de cultura Lua cheia Ah queridos Olha só Essa lua É a lua fantástica É onde que a força gravitacional da terra Está alinhada Ou seja Que está mais forte Sobre a terra Fazendo com que a seiva Saia então das raízes do caule E se concentrando então Nas copas Ou seja Por toda a planta Se desenvolvendo na parte dos caules E folhas Isso aqui é muito importante amados Porque na lua cheia É ótima É ótima dica Para você plantar então Suas frutíferas Frutíferas A melhor época Ou seja A melhor lua para plantar É na lua cheia Flores Lua cheia também Assim como também Algumas hortaliças Como nós podemos dar o exemplo Ali como com flor Brócolis Alface Repolhos E assim por diante É a lua ideal para isso Quando a gente planta Fora dessa lua Vou dar um exemplo Quando a gente planta Por exemplo Uma rúcula Na lua nova A gente está avisando então As sementes Quando a gente planta então Na lua cheia Queridos Essas hortaliças Elas vêm com muito mais força O sabor delas é muito maior E elas crescem Folhosas Bonitas A cor delas É tudo muda Fica mais vibrante Até mesmo os frutos Se você se atentar Para esses detalhes Se você puder colher Um caixa de banana Na lua cheia Até mesmo Outras frutas Na lua cheia Vocês vão ver Quanto mais doces elas estão Porque a seiva Está distribuída Por toda a planta Nas flores Nos frutos Nas folhas No caule E assim por diante Então totalizando Uma melhor qualidade De nutrientes Ou seja Quando você come uma maçã Ela com certeza Ela vai estar muito mais doce Do que colhida Entre outras coisas Em outras luas O que acontece Quando a gente compra Aí fora Não é mesmo A gente não sabe qual é a lua Geralmente os produtores Visam apenas lucro E não querem saber disso E o que eles fazem Colhem qualquer tipo de lua E muitas vezes Perde-se então Aquela doçura Ou seja Até mesmo O aspecto Até mesmo A durabilidade Dessa planta Ou seja Desse fruto Dessa flor Se torna além Quando você então Cole ela Na lua cheia A lua minguante Queridos É uma lua também Muito diferenciada Eu gosto da lua minguante Assim como a cheia Na agricultura Porque a lua minguante É a época que a gente usa Então para fazer A poda dos arvoreitos Nos meses que não tem erro Como maio Não é mesmo Junho Julho Agosto E assim por diante Então os meses que não tem erro Na lua minguante É quando a gente faz A poda dos arvoreitos Porque a seiva O líquido Tudo está concentrado Na raiz E também é ótima a lua Para fazer plantio De tubérculos E de raízes Ou seja Assim como o aipim Assim como a cenoura Assim como A nossa Nossa querida Beterraba Nós devemos atentar Assim como a cenoura A beterraba O rabanete Plantarmos sempre Na lua minguante Assim como o aipim A macaxeira E assim a batata Batata doce Batata inglesa Ou seja O que dá embaixo da terra Nós escolhemos então A minguante Até mesmo queridos Quando for fazermos Mudas Que iremos arrancar Com a raiz Alguma plantinha Por exemplo Ontem nós estávamos passeando E encontramos uma florzinha Assim na meio do mato A gente notou então Que era Que estamos na lua nova Tanto lua nova Como minguante É ótimo então Para a gente fazer Esse transplante É por quê? Porque os nutrientes Estão concentrados Na raiz Lembra-se que até agora A gente falou então Da lua crescente E da lua cheia Lua crescente Concentrado-se basicamente Nessas partes aqui Do caule Ou seja E lua cheia Concentrado Além de estar Numa parte também No caule Mas nas flores E frutos E folhas Então isso que é Muito importante Na lua minguante Atentarmos Para esses detalhezinhos Por exemplo Milho Se você plantar Na lua minguante Ele dá muitas vezes Baixinho E enche de bicho Enche de doenças Assim como a gente Também foi plantar Um arvoredo O arvoredo parece Não desenvolve Não se desenrola Parece que o negócio Não anda Então não tem vigor Não tem qualidade Porém amados Quando a gente planta as coisas Na lua correta Que é no caso então Que a gente plantou aqui Que é novinho Esses pés são bem novinhos Estão se desenvolvendo Ainda Estão se desenvolvendo Ainda Aqueles nós temos Então um aumento Da qualidade E eles ficam então Menos suscetíveis A doenças E olha só gente Olha a quantidade Que choveu aqui Nosso Rio Grande As coisas querendo Meio que se estragar Aqui apodrecendo Mas mesmo assim Elas continuam Firmes e fortes Porque A adubação correta E também plantada Na lua correta Gente a lua Faz toda a diferença Por exemplo Eu vou dar um exemplo Agora da lua minguante O que foi plantado Na lua minguante O que foi plantado Na crescente Para vocês verem O que aconteceu Com o arvoredo Ou com uma flor Que a gente plantou Na lua errada Vem com a gente Aqui nós temos então Um pé de manacá da serra Plantado na lua minguante No dia eu pensei Ah quer saber Vou plantar hoje Não quer dizer Embora Algumas flores Não sofram Não sofram tanto Quanto outras Porém queridos É bom Vale a pena A gente sempre ressaltar Plantado então Na lua minguante O pé E agora queridos Olha só como está o pé Que foi plantado na lua minguante Está vendo Está até querendo morrer Está sempre Parece que Sempre com doente Sempre com praga Não desenvolve Não anda Porém plantado O mesmo pé Plantado Ou seja Qualidade de pé Manacá da serra Plantado na lua cheia E aí Qual será que é a diferença Então tem muitas pessoas Planta Não importa a lua O importante é plantar Tudo bem Vai nascer Vai Vai dar Vai dar coisa Mas queridos Sai o exemplo Prático A gente plantou na lua minguante Esperamos alguns dias Conseguimos uma segunda muda E plantamos na cheia Os dois pés A gente tem um exemplo vivo aqui Então quando a gente for atentar Para as luas Preste atenção Lua minguante Tudo que tem Embaixo da terra Ah Max Mas eu não tenho tempo Eu preciso plantar Ok Mas saiba Saiba que você pode correr o risco De essa planta ser o que Mais suscetível a doenças A pragas A não se desenvolver tão bem Assim como eu dei o exemplo do feijão O feijão é muito atacado por ferrugem O feijão A vagem Entendeu O próprio chuchu também Quando a gente planta em lua errada Que o ideal seria Pelo menos na lua crescente ou cheia E se a gente planta ele na lua nova Ou até mesmo minguante Ele enferruge Encaruxa Da começa a ter vários problemas Embora muitas pessoas vão dizer Mas Max Eu não escolho lua Eu planto qualquer lua E tudo dá certo Ok A gente respeita Porém Os nossos testes aqui Durante ao longo dos anos E vendo também todos os nossos amigos Fazendo o mesmo processo A gente vê um aumento de produção Muito grande E também A qualidade da semente Ao longo do tempo Ou seja Quando a gente guarda essa semente Quando a gente estoca essa semente Plantada ou colhida Na forma certa Na lua certa Dura muito mais Muito mais vigorosa Muito mais nutritiva Muito mais doce Muito mais saborosa E assim por diante Então lua minguante Tubérculos Embaixo do chão Pode fazer mudas É bom para fazer mudas Pode ir lá cortar um galinho Arrancar com raiz É ótimo para fazer esse processo Na lua minguante Demais luas A gente vai ainda trocar uma ideia Com vocês agora Na lua nova Na lua nova Pensando Pensando Visando Nas sementes Ou seja Ela não vai Ela vai crescer Um crescimento vegetativo forte Porém Ela vai sementar Com mais facilidade Toda vez que a gente planta Algo na lua Principalmente na lua nova Ela tem a prioridade Por florir mais O crescimento vegetativo dela Também é mais espontâneo Porém As frutas Ou seja O que a gente precisa Muitas vezes Assim como um brócolis Que foi plantado Nessa fase Ele fica o que? Ele fica reduzido Quando é plantado Então na lua errada E aqui nós temos Um pezinho de temperinho Que a gente está avisando Então agora Esperar secar E aproveitar Essas sementes Então quando a gente planta Nessas luas É nesse quesito Que a gente pensa Então toda vez que você for Fazer procurar também Um cabo de machado Alguma coisa Procure sempre pegar Esse cabo de machado Ou seja Nessas luas Nova ou minguante Vamos supor que quer Quer pegar um cabo de Não sei De foice De inchada Procure sempre Nessas luas Que é quando então A seiva está concentrada Mais na raiz E você tem então Menos água Ou seja Menos líquido Na madeira Fazendo com que a madeira Seja mais seca E também mais leve É muito importante A lua nova Vocês atentarem Para esses detalhes Pois a lua nova É ótima Que a gente aproveita Para os moranguinhos Para os almerões E assim por diante Não é lua para plantar Mas então O milho O tomate A berinjela Entendeu? O arroz O trigo Não é lua para isso Principalmente o milho Eu sempre bato Esse do milho O milho quando é plantado Na nova Ele bicha tudo Cria uns vermezinhos ali Ah Marcos Mas isso aí não tem nada Tem sim Nós fizemos vários anos Seguidos isso E o negócio não vai O negócio não anda Na lua nova Então procure A lua nova Então deixarmos Para esses fins Então você pode também Fazer mudas de couve Ou plantar a couve Também na lua nova Também Mas procure Amados Procure sempre evitar Das suas sementes Como feijão Como milho Ok? Como trigo Como arroz Plantar na lua nova Não plante Vocês terão um atraso Terão um problema Com as suas coletas Posteriores Não terão aquela A máxima produtividade Como se você fosse Plantar na lua cheia Ou na lua crescente Resumindo queridos Olha o inhame Está me batendo aqui Resumindo queridos Quando formos Então plantar alguma coisa Precisamos então Entender Qual que é o ciclo E qual que é a melhor lua Para você que tem Nossos ebooks queridos Nosso ebook A gente tem todos Esses detalhes Explicando cada lua O que plantar O que passar Como colher E assim por diante Tem no nosso ebook Chamado Guia Praia da Agricultura Também tem Nosso ebook Também o kit completo Como planta arroz Milho, trigo Feijão E assim por diante Todas as fases Todos os detalhezinhos Como e qual a lua Melhor plantar Caso você tenha esquecido De algum detalhezinho Mas uma regra básica Para a agricultura É tudo que dá Em cima do solo Ou seja Está em cima Hortaliças folhosas Ou seja Tudo que dá acima Vocês então procurem Lua crescente e cheia Tudo que dá Abaixo da terra Como os tubérculos E raízes Como o nosso caso Do inhame Procure sempre fazer Então na lua minguante Ou no máximo Na lua nova Mas de preferência Na lua minguante Aí vocês vão ter A certeza de estarem Produzindo e colhendo Frutos de qualidade Lembrando que as frutas A melhor fase Como banana Maçã Entre outras Se vocês conseguirem E ela estiver no ponto Seria a lua crescente Cheia e crescente Seriam as melhores luas Porque é quando você tem Porque é quando você tem Mais doçuras Lembrando que na lua Cheia e crescente São as melhores luas Para você plantar As suas frutíferas Podas na minguante Propagação de espécies De sementes Lua nova E assim por diante E quando você for colher Se você conseguir É claro Não vai esperar Dar a lua lá E o negócio está apodrecendo No pé também Então não é assim né Queridos Mas se você tiver o privilégio De colher então Bananas Maçãs Entre outros Pepinos Tomate Na lua cheia Ou crescente Vocês vão ver A diferença De quanto dura Essas frutas E o quão doces Elas vão ser Se vocês tenham gostado Desse vídeo Se a gente esqueceu Algum detalhezinho Ou vocês sabem Outros detalhes Se gostariam de nos ajudar Coloca aqui embaixo Coloca Comentem aí com vocês Se vocês sabiam Dessas fases da lua Se vocês plantam com a lua Se vocês não plantam Pensando na lua E a gente gosta De interagir com vocês Até mesmo Quando as pessoas Divergem dos pensamentos Das mesmas ideias Não tem problema Divergir De pensamentos com a gente A gente não vai ficar bravo Com vocês Porque a gente respeita Cada pensamento E é claro que Esperamos que vocês Respeitem o nosso Porque aqui Há muitos anos A gente tem respeitado Esse ciclo da lua A gente já fez teste Plantando em luas diferentes E sempre Estou mesmo na tarraqueta Então no momento Que a gente fez o que O acompanhamento das luas Plantando nos formatos certos A gente teve Um aumento de produção Qualidade de produção E assim ganhamos Então tempo e tempo Também é dinheiro Queridos Então a gente quer Ajudar vocês A economizar em todos Os aspectos Então se inscreva Nosso canal Deixe o likezão Aperte o sininho Das notificações Se você não é inscrito Dá uma força pra nós Compartilhe com os amigos E fiquem todos com Deus E até a Próxima pessoal Agora eu vou plantar morangue E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti